Música Sua graça é sua energia, é a coisa mais linda pra ver se real Quando é que tá nessa pura harmonia que me importa a gente, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá, nesse bar eu vou Esvarei do seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 movimentoando Eu quero ver você dançar pra mim, eu faço a rosa rosa tipo a de mim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim, eu faço a rosa tipo a de mim Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Música Caça essa energia é a coisa mais linda pra ver se real Onde que tá nessa pura harmonia, creme e contagio, eu não me sinto mal Dois passos pra lá, pra cá, nesse vale eu vou E vale o seu olhar, quase nome de amor E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando O cabalote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, eu sou tipo acturitinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda, ó Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Eu faço a rosa, eu sou tipo acturitinho Vai rebolando, vai rebolando essa bunda, ó Legenda Adriana Zanotto